O ano de 2021 chega ao final. É verdade que tivemos um ano com muitos desafios. Sofremos juntos as consequências de uma pandemia que deixou sua marca, é verdade. Mas chegamos até aqui e devemos ser gratos a Deus. Nossa esperança permanece viva. Acreditamos que em 2022 Deus reserva para nós um tempo novo, um tempo de esperança, um tempo de concretização de nossos sonhos. Esse é o nosso desejo. Esses são os nossos votos de um ano novo, abençoado, repleto de paz, saúde e harmonia em cada família do nosso povo de Osasco. Obrigado. 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 Obrigado.